Outro dia se vai Olha teu rosto, traz você pra mim As coisas mudam de repente Eu mudei de rota pensando na calma no mar Hoje estou tão diferente A vara é tranquila, eu posso pra casa voltar Com rosas e vinho no mesmo caminho Te espero mais tarde pra gente se amar Histórias passadas, não constroi estradas Dentro de um abraço quero descansar Com rosas e vinho no mesmo caminho Te espero mais tarde pra gente se amar Histórias passadas, não constroi estradas Dentro de um abraço quero descansar As coisas mudam de repente Eu mudei de rota pensando na calma no mar Hoje estou tão diferente A vara é tranquila, eu posso pra casa voltar Com rosas e vinho no mesmo caminho Te espero mais tarde pra gente se amar Histórias passadas, não constroi estradas Dentro de um abraço quero descansar Com rosas e vinho no mesmo caminho Te espero mais tarde pra gente se amar Histórias passadas, não constroi estradas Dentro de um abraço quero descansar